Major Palumbo do Corpo de Bombeiros agora na linha. Muito obrigado, Major Palumbo, conversando com a gente. Que chuva é essa? A gente pode ficar desesperado com essas chuvas, Major. Boa tarde. Boa tarde pra você, Passaia, meu amigo. Olha, o Corpo de Bombeiros, ele atendeu a três quedas de árvores em bairros da Zona Oeste, também ABC. Nada de espetacular, mas a gente sempre pede pras pessoas, pra que elas tenham atenção nesses momentos de chuva, que a gente vai voltar pra casa, nesses momentos onde, Passaia, a gente vai passar por um local onde pode ter algum alagamento. Então, faça um caminho alternativo, preste atenção pra você não se colocar em situação de risco e, se precisar, conte com o Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar, telefone 193-190, que nós estamos de plantão, viu, Passaia? Olha, é o começo das chuvas, três quedas de árvores, quer dizer, tem vento forte lá fora também, Major. Não, tem sim, a gente sabe que isso, essas frentes frias que às vezes entram, esses sistemas atmosféricos podem atingir alguns locais, choveu bastante agora há pouco na Zona Oeste, aí pertinho da Record também, então a gente sabe que alguns pontos podem ser afetados, por exemplo, uma queda de árvore, talvez ela possa atingir uma afiação elétrica, então a gente pede atenção a isso, pra que você não se coloque em risco e, lógico, contar com a gente sempre, porque o que não pode acontecer é a pessoa tentar ir se desvencilhar de alguma situação mais complicada, não conseguir sair e, lógico, o Corpo de Bombeiros é treinado, preparado, pra que a gente possa ajudar as pessoas nessa hora difícil, viu, Passaia? Major Palomba, eu fiquei muito preocupado na terça-feira porque uma árvore caiu em cima de um poste e quando esse poste foi ao chão, as casas em volta ficaram sem energia, aí os moradores deduziram, se não tem energia nas casas, obviamente que não tem energia passando por esse poste, então foram lá os moradores arrancando os galhos e tirando a árvore que estava em cima desse poste. É um perigo enorme fazer uma coisa dessa por conta, né, Major? Sim, viu, Passaia? Imagine que se uma fiação, que ela passe no meio das árvores, ela seja atingida. Às vezes, essa fiação, ela fica ligada e a gente não sabe, a gente não consegue também descobrir isso no momento da emergência. Só quando as equipes da própria Enel cheguem no local, o Corpo de Bombeiros, agora a gente tem que sair de perto desses locais, sair de perto da fiação elétrica, que você não encoste na árvore, se você estiver dentro do carro, aguarde a chegada das equipes de socorro, porque há sim o risco e aquela ocorrência foi atendida rapidamente pelas equipes do Corpo de Bombeiros e a gente chega no local, deixa o local em segurança, tira as vítimas de lá para que a gente não tenha nenhuma que possa se machucar, nenhuma pessoa que possa se machucar, nenhum animal de estimação que possa se machucar também, Passaia. Então fique esse alerta e as pessoas podem sim contar com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Militar nesses dias de chuva.